Fiz que o Fred Maia é suava, de tanta gente que acompanhava. Os carnavales, os carnavales suavam. Há muita gente. Minha senhora contava, minha avó contava. Escorria, eu pensei que o negócio que ia abaixo. Eu vi isso, eu vi lá no Fred Maia, quando nós tínhamos fundo de quintal. Ah, é mesmo. Nesse dia eu me lembro que estava na parede, sim, porque era o horário de verão, um domingo, né? Estava um calor insuportável, então... Obrigada a sua, meu irmão. Nossa, cara, então... Mas imagina isso, né? Mais tempo atrás, então, quer dizer... É uma história muito rica do Fred Maia. Houve um encontro também de que teve frio, também, na Sambal, fechava. O príncipe queria pegar outro príncipe. Pegava outro príncipe, minha mãe contava. Não podia cruzar. Uma vez, eu houve um cruzamento aqui na esquina da Major com a... Quando o Fred Maia estava descendo, a aliança estava subindo. Era que nem a foto do futebol do outro. É, não é? O príncipe pegava, assim, o príncipe pegava, o outro príncipe se virava. Aquela linha de frente... Ao dia eu tenho um monte de príncipe, eu não sei... É, eu fui bastante... É... Mas... Eu posso te perceber? Pode, claro. Para elas falarem a respeito da questão da adolescência, do namoro, como foi... Porque eram famílias também que frequentavam o Flor de Maia. É, muita gente casou lá dentro, né? Ah, sim, meu casamento mesmo. O namoro começou. É. O namoro começou. É. É, tudo dentro do Flor de Maia, né? É, tudo dentro do Flor de Maia, né? É, tudo dentro do Flor de Maia, né? E antigamente, naquele tempo, era assim, a pessoa que entrava dentro do salão, não podia sair. Mulher, né? Mas mesmo homem, era assim, não tinha esse negócio. E seu, seu, Brindito Clemente, ficava tudo que nem fiscal, assim, ando rodando, para ver como é que dançava. Você não tá ficando de rosto colado, não, porque eles... Muito juntinho, não podia. Não, não podia. E os homens que não tivessem o lencinho babu nas costas da dama, nossa... Também não podia, né? Então, era aquela, sabe, para tocar, precisava primeiro fazer um passeio, em volta, para depois dançar. Não podia começar a tocar. Eu chegava, eu já. É. E ele ficava aberto, tinha alguma pessoa que ficava correndo, assim, para ver.